E nesse final de semana aconteceu o primeiro MotoCup em Capelinha, uma evento dedicada a pessoas que gostam de fazer esporte radical com moto e também de carros rebaixados. Confira como foi esse encontro que contou com a presença de diversas cidades da região. Gente, olha que beleza, olha que coisa mais bonita que é esse carro aqui. E esse carro aqui é do nosso amigo Alexandre, lá da cidade de Itamaradima. Maradim, Marachandre, explica pra gente aqui sobre esse amor, esse gosto do carro rebaixado. Então, esse amor aí vem desde os 13 anos de idade, né? Vendo os meninos conquistar o primeiro carro, entendeu? Isso aí tá na veia, tem jeito não. Hoje você tá participando desse evento aqui, qual que é a importância desse evento pra vocês que gostam de carro rebaixado? Então, a gente saiu de Itamaradima, estrada de terra. Eu vim com o carro nas rodas 13, depois eu coloquei aqui as 17. E, enfim, de Itamaradima aqui, todo mundo sabe aí a luta que é a estrada de terra, entendeu? E aí, tamo aí constando um evento. Tá aprovado, é evento top. Espero que tenha mais edição pra nós constar de novo. Aqui, me conta aqui, você já participou de diversos campeonatos? Em quais locais você já participou? Como é que é? Ibatim, Belo Horizonte, Belo Oriente, Itamarandiba. Onde tiver aí, nós tá indo. Onde tiver aí, nós tá indo. Como é que surgiu a passão pelo grau? Ah, meu filho, nós é... Porra louco mesmo, mete agora, grau puxou, cortou e raspou, pai. Há quanto tempo? Há quanto tempo? Ah, isso é... Desde os antigos, desde os 12 anos de idade, nós tá indo. Desde os 12 anos de idade? Desde os 12 anos. O que é que representa esse evento que tá acontecendo aqui em Capelinha pra você? Olha, cara, é um evento mais pereciente, igual... Muitos pensam que a gente é malandro, ou vem aqui fazer bagunça, não, vem aqui mais só pra curtir o esporte mesmo. Grau e corta a dira. É... E das manobras? Das manobras que você já participou, qual que é o mais difícil de aprender? Olha, cara, tem várias suicidas, corta da esquerda pra direita. É uma coisa que eu falo com todo mundo, o grau é fácil de aprender, só não entra se não tiver as manhas. Só não entra se não tiver as manhas. Porra assim, nós estamos doidinhos pra começar uma nova história do grau. Doidinhos, é verdade. 2023 vai ser a revelação do grau, e segue nós lá que todo mundo vai escutar meu nome. Tô doidinho. E nós para aqui, nós para aqui em qualquer lugar desse país. O grupo aqui de São João tem quantos participantes? Falar com você, viu, mais de 20. Segue eu lá no Instagram, trilhas e MG, viu. Nós estamos representando aí. Agora, pra quem pensa que é só jovem, né, de 20 anos que gosta de grau, nós estamos aqui com... Kaká. Com o cara que já tá barbudo, branco. Kaká, carreto. Quantos, desde criança? Kaká? Três, três. Você gosta de grau desde quantos anos? Não, eu mesmo não faço grau. Quem faz é os filhos. Tô acompanhando eles. São os seus filhos? Meus filhos. Caio e Cátio. O que você acha desses esportes? Pô, aí eles gostam, tem que apoiar, né. Que Deus abençoe, que dá tudo certo. Bacana, Gil. Você tem medo quando eles tá lá fazendo manobra, não? Manchucar alguma coisa assim? Dá medo, né, mas entrega nas mãos de Deus. Medo também o pau tem quando o cara salta o pão e vai participar no rodeio. É a mesma coisa, toda profissão, todo esporte tem risco, independente dele que for. Ele tem que fazer a paz da gente e entregar pra Deus. Que hora que vocês vão apresentar aqui? Ah, não, eu vou ficar aqui até mais tarde, Deus quiser. Quero ver vocês apresentarem aqui. Ah, valeu. Alô. Alô. Prazerão. É isso aí, Motogiro, lá da cidade de São João Evangelista. Mais de 20 mil participantes aqui, ó. Saindo lá de São João Evangelista, eu tô aqui no grupo Administra Menor 244, lá da cidade de Sertubia. Daniel, o que é que é pra vocês participar hoje desse evento de grau aqui em Campeleiro? Ah, esse evento é especial pra nós, né, representando aí nosso colega Santos, que foi assassinado no ano passado, né. Semana que vem vai ter terra no ano. É, também prestar atenção pra galera, né, pra galera ver como que nós combam, né. Mostrar nosso estilo. Nós queríamos também agradecer o Curupira, Ivanil de Soares, né, que deu a nossa oportunidade de estar aqui representando aqui no evento. Me conta uma coisa, o que é que é gostar de grau? O que é que significa isso pra você? Ah, o grau, o grau é um trem gostoso, né, é a passada do estresse da gente. A pessoa tem que aliviar a cabeça, né. É uma coisa que alivia o sentimento da gente e a alma. É, quantos participantes do grupo de vocês que estão aqui hoje são 35, 35 participantes. Bacana demais. Mostra aí o grupo todo aqui, ó, todo mundo aqui participando aqui. Já foi lá, já deu grau lá. Já, a galera que participou aí não vai voltar de novo ainda, não vai parar não, até não acabar. Bacana demais. Aqui, ó, gente, ó, todo mundo aqui, ó, vamos dar um oi. Gente, ó, vou falar um trem que vocês. Agora eu tô com a turma de Itamaradiba, que inclusive já fez um evento desse lá na cidade, é o Conexão 451. É, você que é de lá, quantas pessoas participam do grupo Conexão 451? Na base, uns 50, 60. Vocês fizeram evento lá quando? Foi em novembro, não foi? Foi em novembro, final de novembro. O que é que significa grau pra vocês? O que é que significa esse esporte pra vocês? Moço, pra nós é um antidepressivo, é um lazer. Tem gente que acha que é crime, pra nós é esporte, né? Aqui é o país do futebol, mas pra nós é o grau, né? Correto, bacana. E hoje existe o grau legal, que é esse evento que tá acontecendo aqui, né? Exatamente, que é no lugar correto, né? Pra das vias, sem perigo nenhum. Quer mandar um abraço pra turma lá? Manda um abraço aqui pro pessoal lá que não vê, que não pode participar. Você tá aqui representando ele, você e o seu amigo aqui representando. Um abraço aí. Um abraço pra todos. Um abraço aí pra galera do Conexão. Tamo aqui representando nossa turma. É isso aí. É isso aí, Conexão 451 de Itamarantib. Vem com a gente. Gente, ó, daqui de Capelinha também tem representante aí do grupo aí de grau, que é o grupo Fichados. Me conta uma coisa aqui. Quantas pessoas fazem parte desse grupo de vocês aqui em Capelinha? Olha, nós temos um grupo de WhatsApp com mais de 100 pessoas. Nós é um grupo de carro, moto, carro rebaixado, como vocês podem ver. Tem aqui, entendeu? Nós começamos com o intuito de reunir, que era muito separado, entendeu? O pessoal não unia pra poder fazer organização. E nós pegou e ajudou. Ajudou na organização do evento. Fizemos divulgação, entendeu? Me conta uma coisa aqui. Como é que surgiu essa paixão, pelo menos de você, pelo... Eu não sei se você é carro rebaixado ou você é moto. Como é que surgiu essa paixão? Pô, Deus de novo. Já gostaram, entendeu? Aí vai indo. Bacana demais. E o bacana é que, por exemplo, o grau. Hoje nós estamos aqui no evento legalizado. Não tem problema nenhum, não tem negócio com a rede de polícia. Tá tudo certo. E os meninos podem fazer a brincadeira deles aí. É bom demais. Podia ter mais, né? Com certeza. Vocês já foram participar em outra cidade? Oi. Vocês já foram participar em outra cidade? Oi. Foi em São João Evangelista, Santa Maria. Onde é mais? Água Boa. Minas Nova. Nós foi na região Turmalina. Bacana demais. Então, bacana demais. O grupo de vocês aí participando aqui do motocard. A turma de Água Boa tá toda aqui, esse povão todo aqui. Samuel aqui representando o grupo QDG, qualificados do grau oficial. Samuel é representante desse grupo que tem mais de 40 integrantes. Mais de 40. Aqui, como é que nasceu, eu sempre pergunto, como é que nasceu esse esporte pra você aí que participa do grau? Cara, é um esporte novo, mas eu de criança já tenho um sonho de fazer esse esporte. Já veio de criança mesmo e já tá crescendo cada dia mais esse esporte. É um esporte muito mal visto pelas pessoas, polícia, mas que a gente ama e tá ganhando cada vez mais o espaço. Agora, o legal é que vocês estão fazendo eventos realmente bacanas, localizados, fizerem Água Boa, fizeram em São João, Santa Maria também, Itamarandiba e agora aqui em Capelinha, né? Isso, cara. É um esporte aqui 100% legalizado. Tudo certinho pelas leis e nós estamos procurando cada vez mais evoluir pra esse esporte que nós tanto amamos, esporte tão de jovem aí. Hoje em dia pra nós é paixão, é amor e grau é amor mesmo, cara. Agora, qual que é o segredo do grau pra poder fazer um grau bacana? Pra poder ter equilíbrio e conseguir fazer um grau bacana? Vai ter que ter a base do freio ali, acelerou, soltou e freou e é isso mesmo, vai pegando a manha. Tá certo aí. Tá aqui o mascote que diz que dá uns graus de bicicleta, né rapaz? Demais. Ó gente, é isso aí. Aqui no Motocapa, essa turma bacana. Vamos deixar a nossa energia aqui pro pessoal. Um abraço, gente. Eu tô com o grupo Sem Neurônios aqui de Capelinha, que também gosta de grau, gosta de moto e estão participando aqui desse evento. É o primeiro evento que vocês participam ou como é que vai? Aqui na cidade, sim. Aqui na cidade é o primeiro evento que a gente participa, mas a gente vem levando o grau, né, pra outras cidades, que tem os grupos que também fazem, organizam, organizam. A gente vai, a equipe completa, a gente vai. O bacana é que esse é um evento legalizado, tudo certo? Organizado. Porque o evento sendo organizado não corre risco de brecar, né, pra polícia chegar, aprender modos, aí faz o alvará tudo certinho, com autorização da prefeitura, entendeu? O parque, tudo certinho. É isso aí. São quantos participantes do grupo de vocês? Os grupos são 30 pessoas. 30? 30. Só que hoje, infelizmente, não conseguiu vir todo mundo, mas quem conseguiu vir tá aqui, a galerinha toda é nossa aqui. Bacana demais, parabéns. Obrigado. Galera, eu tô aqui com o Gurdim da Mix, lá de Santa Maria do Soçaí, que representa o grupo de conexão 033. O evento aqui em Capelinha, já teve evento na região toda, né? Isso. De grau, já teve evento de grau na região toda, né? Região toda. O evento que tem, que a gente tem possibilidade de ir, a gente tá indo. Como é que é fazer parte desse grupo, que gosta e que curte desse esporte? Ah, é muito bom, né? A manobra tá aí nos nossos corações, aí. E tranquiliza muita gente, a calma, a forma que a gente tem de relaxar é isso aí, ó. É o esporte do grau. Agora, qual que é o segredo pra poder fazer um grau bacana, aprender a fazer grau? É só ter foco, determinação e treino. Simples assim. Treinar, treinar, treinar. Treinar, treinar, treinar. E o grupo de vocês, são quantas pessoas lá em Santa Maria? Em média, de umas 15 pessoas que praticam esporte, né? Fora as que apoiam e que estão em todos os eventos. Finalzinho aí do Motocup, eu tô aqui com o organizador do evento, Ivanilton. Ivanilton, primeiramente, parabéns aí pelo evento. E eu queria que você falasse um pouquinho da idealização e da importância desse evento. Ô, Hélio, tô muito feliz com o evento aí. Não tem nenhuma discussão, né? É um evento que vem sendo criticado no meio de altas autoridades aí, mas a gente tá querendo provar o contrário aqui. Não só pra linha, mas pra toda a região. Igual o skate, antigamente era discriminizado. Agora o skate já é um esporte, considerado esporte. Você pode ver que não teve nenhuma discussão. Nós temos ambulância, temos equipe de segurança contratada. Tá certo. Já tem a data do segundo Motocup e o evento tá aí. Parabéns aí. Vamos fazer de tempo ou dá tudo certinho? Tem, já temos a data do segundo Motocup. A data é a fórmula da Coca-Cola. A gente tá guardando em segredo. Gente, eu tô aqui com a Imperial Segurança Privada. Essa empresa que tá fazendo a segurança aqui do primeiro Motocup. Esse evento aí de apresentação aí do Esporte Grau, também de carro rebaixado. Gabriel, fala pra gente como é que foi a dinâmica do evento. Foi tranquilo? Como é que foi? É, até então é um evento que tá acontecendo muito tranquilo. No início aí chegou muita gente. Foi feita uma revista aí a todo mundo que foi entrado. No início, graças a Deus, agora na parte da tarde tem sido bem tranquilo. Mas no início a gente pegou alguns objetos que não poderiam estar entrando em evento. Na verdade, o pessoal não deveria estar nem portando. Foram algumas facas, facão que a gente recolheu, bengala de moto ali com a luva. Tudo que poderia trazer um certo, gerar um certo problema diante do evento e dentro do evento. Então foi recolhido o Tenente Lousada, juntamente com a Polícia Militar. Teve no evento na parte da manhã. Já vieram na parte da tarde também. Foi passado para eles tudo aquilo que foi recolhido. A forma que estava sendo a revista durante o evento. E até então, graças a Deus, não teve nenhuma confusão, não teve nenhuma briga. Somente esses objetos que foram realmente pegos, graças a Deus, passou pela revista. Foi objetos que foram encontrados e a gente recolheu. Mas até um certo momento, Eli, tudo muito tranquilo, graças a Deus. E para contratar a Imperial Segurança Privada, como é que faz? A gente tem lá o Instagram. Até peço aí que todos vão lá, sigam a empresa, acompanhem nosso trabalho. Está lá, Imperial Seg 2022. Todo mundo consegue encontrar. Precisar falar no WhatsApp através do número 339136451. Exatamente, Imperial, realizando aí a segurança do evento. Graças a Deus, evento bacana aqui, sem nenhum problema aí, registrado aí pela equipe de segurança. Parabéns! 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 Legenda por Sônia Ruberti